E no Formiga da Tela de hoje, o livro que influenciou ninguém menos que Brian Aldis, Arthur C. Clarke, um pouquinho lá do H.G. Wells, provavelmente Ursula Legan e Isaac Asimov, com certeza Robert G. Hayden e talvez até mesmo H.P. Lovecraft. No programa de hoje, Last and First Man. Bom, pessoal, o Last and First Man foi escrito em 1930 pelo escritor e filósofo britânico William Olaf Stabaldon e ele descreve a história da humanidade desde o presente até cerca de 2 bilhões de anos no futuro, passando por 18 espécies distintas da humanidade que foi evoluindo ao longo desse tempo, onde nós, aqui da época contemporânea, somos a primeira espécie, os chamados First Man. O livro tem uma narrativa muito peculiar, ele é escrito por um narrador que é como se fosse um escriba da humanidade, então é um relato quase que histórico, entre aspas, obviamente, por assim dizer, e nós não temos a questão de aprofundamento de personagens, nem nada desse tipo. O livro é um ensaio especulativo focado apenas nessa brincadeira de imaginar a evolução humana até o seu fim derradeiro. Só que é uma brincadeira muito séria que ele fez aqui, porque é um livro que brincou com vários conceitos de evolução de espécie, de sociedade, de civilização, de tecnologia, exploração espacial, alienígenas, astrobiologia, engenharia genética, identidade de gênero, liberdade sexual, enfim, tudo isso publicado em 1930. Se a gente pegar aí o Frankenstein de Mary Shelley, que é o romance que muitos consideram que inaugurou a moderna ficção científica, a gente está falando aí de pouco mais de um século, onde você tem esse autor que extrapola todos esses conceitos e que, por conta disso, ele foi precursor e inspirou muitos, mas muitos autores e autoras de ficção científica. E é por conta disso, dessa grandissíssima importância desse livro precursor, que nós trouxemos ele aqui para discutir um pouco, né? Que, infelizmente, ele é muito pouco falado, quase nada, né? Mas ele tem uma importância muito grande. Cara, eu vou começar com, talvez, uma posição polêmica, porque você falou, meu, vamos falar de Last and First Man? Cara, tem muita coisa legal para falar sobre esse livro. Mas, pessoalmente, como leitor, eu não gosto do livro. Mas, assim, eu vou explicar. Calma, eu vim aqui falar de algo que eu não gosto? Não, não é bem assim. O Stapledon, tem uma coisa que o Guga falou aí do background dele, que é muito importante, que é o fato de ele ser um filósofo. Ele é realmente um filósofo de formação. Então, qual que é o diferencial do livro do Stapledon? Por que a gente está falando dele aqui? Porque ele, talvez, seja o pilar fundamental. Eu não vou dizer que ele é o primeiro, porque isso também não importa. Mas ele é um dos pilares fundamentais para as pessoas entenderem o que é o exercício de história futura ou de futurismo. Isso é um exercício muito importante, gente, porque, assim, foram esses pensadores, naquele período, que deixaram marcas para a gente pensar, não o que seria o futuro, mas que tipo de futuro nós gostaríamos de viver. E o Stapledon, embora ele... Assim, um dos motivos pelos quais eu tenho meus poréns... E eu sei que o Guga, nesse sentido, não tem nem como discordar de mim, mas, assim, a ciência de Last and First Man é... É dureza. Não, não tem. Não, é um livro de ficção científica, todavia, ele está muito mais preocupado em fazer uma especulação filosófica mesmo, né? De pensamento. Então, assim, é soft do soft do soft. Todavia, ele dá várias ideias para outros autores hard science, na veia, fazerem suas obras. Depois que o Rafa terminar a explanação dele, eu vou dar um resumo, assim, inacreditavelmente resumido da história do livro para vocês que estão assistindo e, porventura, não conhecem ainda essa obra, conseguirem pescar... Opa, o Asimov pescou um pouco disso aqui, a Ursula Legan pescou um pouco disso aqui, a G.G. Wells um pouco disso aqui e tudo mais. Então, isso que é o interessante dessa obra. Só para não ficar muito longe, o Rafa disse que não gosta do livro. Ele, como livro de literatura, enfim, em termos narrativos, ele é péssimo mesmo. Assim, ele é chato na veia. Obrigado. Por isso mais que eu falei antes que a narrativa dele é um ensaio mesmo. É um livro muito mais para você ter como repertório intelectual de ideias que fomentaram a ficção científica a posteriori do que um livro de lazer, um livro de curtir, pirar em cima. Aliás, acho que até por conta disso que ele não é um livro tão falado, porque é impossível criar um fandom a partir dele. Não vai ter Comic-Con, não vai ter cosplay, não vai ter nada disso desse livro. A preocupação do Stapledon é realmente fazer um exercício de futurismo. Todos os personagens que aparecem no livro são circunstanciais, eles representam conceitos, eles estão ali para posicionarem ideias do autor. Imaginem assim, é quase como um exercício de um diálogo platônico. Todos os personagens que estão ali não são exatamente personagens. Eles estão para representar ou opor ideias para que outro personagem possa desenvolvê-las. E nesse sentido filosófico também, assim, eu falei que eu não gosto do livro, mas eu não vim aqui para chumbar ele. Pelo contrário, o Stapledon faz uma coisa que para mim é muito interessante e que nisso reside o maior valor, o valor essencial de Last and First Man, que é o seguinte, gente. No fim do século XIX, começo do século XX, caso vocês não saibam, houve uma ruptura imensa entre as ciências, sejam elas as humanidades, sejam elas as ciências da natureza, e a filosofia. O grande responsável por isso foi um idiota conhecido como Hegel, que até hoje é uma praga que assola a humanidade. A gente ainda hoje não conseguiu superar esse cara. Desde então, de uma forma bem resumida, que o Guga estava falando, de uma forma bem, um resumo do resumo, desde então, cientistas e filósofos têm muita dificuldade em se comunicar. E essa dificuldade ofereceu problemas epistemológicos durante o século XX que são muito grandes. O Stapledon, no seu exercício de futurismo, tentou de muitas formas reconectar a filosofia com a ciência. E o Stapledon foi um precursor, acabou nisso sendo um precursor do Asimov. Então, no livro, o que o Stapledon faz? Ele cria uma ideia de humanidade cíclica. Para cada raça de ser humano, vem um evento cataclísmico, que é condizente com os seus valores, mas também com as suas falhas. E, embora essas raças permaneçam dentro de uma ideia de evolução... Uma ideia de evolução, de novo, gente, a ciência é bem precária no livro, então, assim, tem uma sensação bastante lamarckiana de evolução no livro, mas que, de novo, tem muito a ver com o tipo de ciência com a qual o Stapledon tinha contato naquele tempo. Então, quando ele faz esse exercício de futurismo, ele não está querendo imaginar um novo tipo de biologia. Não, ele está usando as referências de teoria da evolução que ele tem até aquele momento, de Darwin até Lamarck e coisas desse tipo. Então, assim, a história para ele funciona mais ou menos como um gráfico. Imaginem assim, a gente tem os primeiros homens que se desenvolvem até um ponto, evento cataclísmico. Segundos homens, evento cataclísmico. Os terceiros e assim por diante, até chegar nos décimos oitavos. Por que isso é interessante de um ponto de vista filosófico, gente? Pelo seguinte, o que o Stapledon acaba fazendo, pelo menos é a minha impressão como leitor de filosofia, ele tenta amarrar duas pontas da filosofia que existiam naquele momento, que eram diametralmente opostas, mas que, assim, para um exercício de reflexão, para um exercício epistemológico, ou mesmo ontológico, era muito útil. Quando ele fala desses ciclos da humanidade, desse gráfico, ele está essencialmente colocando para nós uma perspectiva nietziana da humanidade, dizendo, olha, os seres humanos são inerentemente falhos e, por isso, eles estão fadados à falha. E essas falhas emanam, em grande parte, dos valores que nós cultivamos. O que o Stapledon faz é justamente extrapolar esse tipo de pensamento para diversas raças possíveis e demonstrar que nós não somos o problema, mas que o problema é inerente a nós. Eu não sei se isso faz muito sentido. Por outro lado, nós só somos capazes de transcender as nossas falhas e renascer como uma nova raça, porque existe um horizonte de esperança que não é apenas moral, mas também epistemológica. Essa questão da guerra, principalmente, a gente está falando de 1930, ou seja, a humanidade já havia visto a Primeira Guerra e já estava vendo a ascensão de doutrinas fascistas, principalmente na Europa, o Stapledon é britânico, como o Guga já apontou. Então, assim, o nazismo e o fascismo mussolinista estavam ali na porta. E essa questão da guerra era muito cara aos pensadores do período e existia uma tensão pacifista, por paradoxal que isso possa ser, muito forte entre os pensadores do período, representado, por exemplo, principalmente na figura de um grande pensador dessa época, que é o Bertrand Russell. Então, assim, o Stapledon acaba fazendo um cupurri de conceitos filosóficos que eram bastante debatidos nessas primeiras décadas do século XX e tentar aplicar a eles um verniz científico que desse uma bússola, uma orientação, para que nós, de fato, pensássemos o que a humanidade vai ser, não apenas no plano da abstração filosófica, mas num plano concreto, num plano científico. Veja, imagine se nós fôssemos outra raça, como nós seríamos, quais seriam as nossas qualidades, quais seriam os nossos defeitos. Então, é nesse sentido, assim, para além da narrativa precária, para além da ciência, que é mais do que questionável, Last and First Man é um exercício filosófico que, assim, muitos podem considerar datados, mas eu acho que isso é um exagero. Eu vejo, assim, as poucas pessoas, principalmente na gringa, às vezes criticam, falam, ah, esse livro é datado porque ele trabalha esse pedaço de filosofia aí da primeira metade do século XX. Eu vejo isso como um valor. É uma janela, curiosamente, assim, esse exercício de futurismo do Stapleton é uma janela para o tipo de pensamento que orientou a ciência e a filosofia naquele período e nos deu os poucos grandes pensadores que fizeram o esforço de tentar reaproximar a ciência da filosofia, como o Isaac Asimov, que o Guga já citou. De fato, é um pensador que merece a atenção. E agora, só para a gente poder entrar, de fato, nos meandros mais práticos do livro e falar das influências de outros autores que vieram a posteriori, aqui, novamente, um resumo, assim, desgraçadamente curto, tá? Mas vamos lá. O livro começa, né, obviamente, com a primeira espécie que seríamos nós, né, essa fase contemporânea, século XX, século XXI, e ele nos chama de First Man. E no começo, obviamente, ele vai tratar sobre as guerras. Afinal, o livro foi escrito no período entre guerras. Estamos falando aí de 1930. Depois que as guerras devastam a Europa, quais são as superpotências que emergem? Estados Unidos e China. Que coisa, né? A parte da história talvez não esteja tão errada quanto a da ciência. Exato. Bom, e depois, essas superpotências, elas entram em guerra contra si. Esperamos que ele esteja errado aí. Esperamos que não aconteça. E o que acontece? Depois que acontece essa guerra, o mundo meio que se une e surge o First World State. Aqui eu vou ter que citar os termos em inglês, tá, pessoal? Por conta da edição que eu acabei lendo, tá? Então vou citar os termos que ele coloca aqui. E um tempo depois desse First World State, todas as religiões e os conhecimentos científicos, eles meio que se consolidam em um único, não dogma, mas um único estilo de conhecimento barra religião, que vai unir esses conhecimentos científicos e os holísticos também. Eles têm um deus que eles adoram, que é o Gordelpus, que é chamado de The Prime Mover. E por que esse nome, The Prime Mover? Porque esse conhecimento barra religião, que é instituído de forma única no planeta, eles adoram o movimento. O movimento em que sentido? O movimento no sentido de conhecimento mesmo, só conhecimento tanto científico quanto espiritual, enfim, algo meio que único, né? Uma união dessas coisas que, a princípio, soariam antagônicas no início dos First Men. Só que daí o que acontece? A civilização esgota todas as reservas de combustíveis fósseis e ela acaba entrando em colapso. E os sobreviventes desse colapso, eles já aderem a um outro estilo de vida e daí acontece mais uma desgraça e daí tem um outro reboot da humanidade. É bem isso que o Rafa falou nessa questão. O Rafa exemplificou bem no gráfico, né? Vai evoluindo, desgraça, evolui a partir dessa desgraça, aí tem outra desgraça. Bom, e depois dos First Men, passaram a existir os Second Men. E aqui a gente já tem aquela coisa bem clássica de ficção científica B mesmo, que são seres humanos mais evoluídos, com cabeção grande, olhos gigantes, eles são mais inteligentes, mais fortes, aquela evolução bem sci-fi B mesmo, bem sci-fi Pope. Só que daí eles começam a trabalhar com o quê? Com engenharia genética. E falar de engenharia genética na década de 30, que foi quando ele escreveu, é algo realmente muito precursor. Só que acontece, antes deles conseguirem de fato criar um ser humano mais aprimorado que eles com a engenharia genética, tem uma guerra com os marcianos. Naquela época eles ainda acreditavam que os canais poderiam ser de fato canais de transporte de água dos polos feitos por uma inteligência aprimorada. Só que daí ambas as raças são extintas. E os sobreviventes, quando a gente diz extinção, sobrou pouquíssimas pessoas de fato. E daí são os third men, os terceiros homens. Só que daí eles já são diferentes do second. Eles são bem menores, eles têm seis dedos. O Olaf vai pincelando como seria a biologia desses seres conforme vai a evolução. E no caso, esse third man, diferente do second man, eles têm um interesse muito maior na música. E eles têm tanto interesse na música que a religião é baseada nisso também. Então essa espécie passa a adorar a música. De fato, adorar no sentido religioso mesmo. Só que daí essa espécie dos third men, eles acabam se dividindo em duas facções. Uma delas focada no desenvolvimento de habilidades paranormais, mediúnicas, e a outra focada em criar humanos quase que 100% feitos de tecido cerebral. Então seriam humanos que seriam só cérebro, basicamente. Aí é claro, acontece desgraça, só que dessa segunda facção, a dos cérebros gigantes, surgem os fourth men, os quarto homens. E com o passar do tempo, eles passam a governar os seus predecessores, os sobreviventes predecessores, de uma forma bem opressiva. Então aqui já começa o Olaf pincelando a questão da crítica com o fascismo aqui. Só que no fim, quando esses seres que são basicamente cérebros, ou unicamente cérebros humanos, eles atingem o ápice da sua ciência, eles sentem uma lacuna na vida, que é o quê? Eles percebem que as emoções, elas também são necessárias para compreender o universo, compreender o cosmos. Algo que espécies anteriores, no caso a segunda, tinha isso de uma maneira bem forte. Um claro ataque do Stapleton à filosofia positivista, que já se buscava superar naquele período, essa dissociação do ser humano, das emoções e da racionalidade, que é uma coisa que se arrastava desde Descartes. O Stapleton está consciente do que ele está fazendo em cada raça. Ele não criou 18 raças, só porque isso é muito divertido, porque ele também foi o precursor do RPG. Não, porque cada raça tem uma função nessa especulação dele, que tem esse sentido. E anteriormente, só para pontuar, enquanto o Guga não continua, essa questão, por exemplo, vocês começam a perceber que cada nova raça que surge se apega de formas diferentes a alguns preceitos que já existiam desde o início. Então, eles basicamente reformulam, refiguram, reinterpretam coisas que parecem que eles não conseguem se livrar, como, por exemplo, a questão da religião. E isso é extremamente enraizado nessa filosofia nietziana que existe muito fortemente na leitura do que o Stapleton faz da humanidade como um todo. E eu me lembro, carrego comigo essa citação, porque ela é muito emblemática da parte do Nietzsche, em que ele dizia assim, o homem é um animal que venera. Ele prefere acreditar em nada do que em nada acreditar. Então, assim, essa citação de Nietzsche e essa implicância de sempre dar uma nova religião, mas sempre haver uma religião para cada raça dos homens, da parte da visão do Stapleton, demonstra esse niilismo que emana dele, temperado com essa visão de que a humanidade, ainda assim, é capaz de transcender esses antigos valores, se refigurar e buscar novos horizontes, que tem a ver também com um certo nietzscheanismo, mas com esse otimismo que eu mencionei anteriormente da parte de outros filósofos pós-nietzianos. Então, continua para os quintos homens, Hugo. Não, perfeito. E só nisso que o Rafa já falou, quantos episódios de Jornada nas Estrelas não trabalham com isso? Ah, cara, a hora em que você falou, por exemplo, essa coisa do... Ah, a humanidade precisou passar por uma guerra colossal, a maior que a gente já viu, para formar um primeiro Estado global, que é a questão do globalismo também começava a surgir no horizonte naquele período, essa questão das superpotências e tal, e é uma coisa que a gente vê em Jornada nas Estrelas. Há um alinhamento do livro do Stapleton com Jornada nas Estrelas, e eu não sei, provavelmente, o Rodenberry, do jeito que era, provavelmente leu o Stapleton. Com certeza, não. Esse livro, ele era como se fosse, pode-se dizer que era como se fosse uma fonte de ideias. Olha que legal, deixa eu pegar essa ideia e fazer um livro narrativamente melhor, como a gente falou. Tanto é que, assim, esse livro, pessoal, a gente não faz uma indicação para você se divertir, passar um tempo, não. É só se você é cabeçudo de ficção científica e quer estudar ficção científica e não degustar. Se for para degustar, aqui atrás de mim tem várias outras opções bem melhores, mas a gente tem que reconhecer que várias dessas opções melhores, em termos de lazer, degustação e qualidade literária, muitas tiraram suas ideias daqui, se não diretamente, meio que por osmose, porque essas ideias passaram a flutuar nesse meandro. É um pesquisa de ideias. Exato. Indo agora para os 50 men, os quintos homens, aqui, no caso, óbvio que eu não vou falar de todos os 18, eu vou pegar um apanhadão. Eu me assustei por um momento. Não, não. Os quintos homens, eles são criados pelos quartos homens para serem fisicamente e psicologicamente melhores. Só que acontece, a Terra se torna inabitável nesse meandro, então eles passam a Terra a formar Vênus. Então a gente já tem aí o conceito da Terra-formação chegando aqui com muita força, e isso dá origem aos 60 men, os sextos homens lá em Vênus, que têm características biológicas totalmente diferentes. Bom, aí o livro vai passando, aí toda essa evolução, que a gente já está falando que vocês já devem já meio que saber por onde vai essa história toda. E lá pela 14ª, 15ª espécie, por aí, nessa ordem cronológica do livro, nós já temos seres que conseguem fundir suas mentes telepaticamente em uma consciência coletiva, né? Borgs. Só que aqui no caso, né, o interessante aqui é que, diferente dos Borgs, que têm a consciência única e tal, aqui os seres, eles conseguem fundir suas mentes telepaticamente, só que eles têm a sua individualidade. Então aqui a gente já está no finalzinho, então chegando nos, de fato, os 18th men, né, os 18 homens, né, 18º homens, né, o que que você tem? Eles são filósofos, são artistas, são cientistas, e eles também são extremamente liberais do ponto de vista sexual. O que que a gente lembra aqui? Robert e Haylin no Estranho em Uma Terra Estranha, né, no caso dos seres marcianos, né, nesse ponto de vista sexual. Essa parte do livro lembra muito o livro do Haylin, né, que foi feito duas décadas, duas décadas depois. Só que aqui o interessante é que, assim, eles não se veem mais como uma espécie única, né, ah, seres humanos, né, os 18º seres, não. Eles têm uma consciência de que eles são várias espécies diferentes, mesmo que seja uma mínima diferença entre os seres entre si, e aqui eu estou falando de individualidade, tá? Além disso, eles têm diversos gêneros diferentes, não é só homem e mulher. Poxa, Ursula Le Guin, né, mão esquerda da escuridão. Não tem como não falar isso, né? E aqui ele pega esse ponto bem interessante nesse sentido, porque ele faz com que cada um que se veja diferente como o outro é como se fosse uma espécie diferente, mesmo que de um ponto de vista intelectual. Então isso é muito interessante aqui, ou seja, é uma obra percursora muito forte nesse sentido. É claro que de um ponto de vista muito diferente, uma abordagem diferente de como se aborda hoje esse assunto, todavia ele já colocou essa carta na mesa, né? Bom, e outra coisa interessante dessa última espécie, por assim dizer, eles não morrem mais de causas naturais. Eles conseguiram uma sinergia tal com o mundo à sua volta que eles não morrem mais de causas naturais. Eles só morrem por algum acidente, por exemplo. Só que o que acontece? Acontece uma desgraça inexorável, que é uma supernova próxima, que acaba destruindo eles. Só que antes deles serem destruídos, eles desenvolveram um vírus e espalharam esse vírus pela galáxia e a partir desse vírus pode-se produzir novas espécies sencientes. Então, é quase como se fosse o Jorel. Aí, só que ao invés de ele mandar um Kalel, ele mandou um vírus criptoniano. Então, mais aí, mais uma influência. Com certeza, essa galera Pope leu muito Olaf ou, de alguma forma, pescou essas ideias para produzir as suas histórias. E daí o livro acaba, de fato, com esse vírus se proliferando pela galáxia. A gente falou das influências não é só por conta dessa questão que a gente, ah, pega uma plot parecida que a gente já viu, porque essas podem ser influências indiretas. Talvez a Úrsula Legan não tenha lido o Last and the First Man. Talvez. Mas agora tem alguns autores que eles, de fato, leram e eles admitem isso. Isso que é bacana, né? No Star Begotten, de 37, do H.G. Wells, tem personagens no livro do H.G. Wells que discutem sobre o Last and the First Man do Olaf. O Art C. Clarke, ele falou, inclusive nessa edição que eu tenho, tem aqui o Art C. Clarke falando. Eu vou parafrasear aqui que eu não vou ficar lendo porque ele fala uma frase um pouco grande aqui. Mas, basicamente, ele fala que nenhum outro livro teve tanta influência quanto o Last and the First Man para ele, para o Art C. Clarke. E quando eu falo do Lovecraft lá em cima, por que eu falei dele? Em uma das cartas, das famigeradas cartas do Lovecraft, teve uma que ele mandou para o Fritz, é, foi para o Fritz Leiber, que ele fala, cara, se você ainda não leu, leia esse livro, né? Então, a gente não sabe o quanto esse livro influenciou de maneira prática o Lovecraft em suas obras, mas o Lovecraft citou nas cartas, então, provavelmente, algumas coisinhas aí ele deve ter pescado, né? E nós temos um filme também de 2020, dirigido pelo Johan Johansson. Se esse nome não é estranho para vocês, de fato, não é, porque ele é um compositor e ele é um compositor que trabalhou em vários filmes famosos aí. E esse filme aí de 2020, ele é um filme, basicamente, com imagens, apenas, e a narração da Tilda Swinton. E aqui eu tento me justificar de novo, como eu disse lá desde o início, esse é o valor de ler Last and First Men, é ver um homem, em 1930, escrevendo sobre coisas dentro do conhecimento que ele possuía na época, ou seja, é datado, mas ele não é superado. Talvez, acho que é isso que eu quero dizer. Ele é datado, você percebe que aquilo é uma forma de pensar daquele período. Se você quiser usar a expressão Zeitgeist, você pode, tem muita gente que critica, eu não tenho problemas com ela, embora ela seja uma expressão hegeliana e eu tenha batido no Hegel logo no começo, mas, enfim, estou terdiversando. Você pode ver um homem em 1930 falando sobre coisas que nos ajudam a pensar a realidade de 2021, se não a tecnológica, se não a biológica, se não a genética, se tem ciência ali que ele propôs, que hoje a gente fala, nossa, isso é absurdo, as questões, talvez, sociais, interpessoais, a reflexão sobre a condição humana, a ontologia do ser humano, com certeza, ainda é mais do que válida, e se vocês conseguirem dar essa chance ao Stépledon e tentar ler por esse viés filosófico, como a obra de filosofia, como o Guga bem disse, eu acho que vocês vão extrair muita coisa interessante daí e entender como outros grandes pensadores da ficção científica, como o Guga já citou, Asimov, Alegão, Clark, eles vieram a pensar da forma que eles pensavam. Bom, pessoal, por hoje era isso, nós falamos de um dos livros mais influentes da ficção científica, Last and First Man. Bom, já sabe todo aquele relicário de coisas, né? Se você quiser, se você gostou, dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, coloque aí nos comentários se você já leu esse livro, se ainda não leu, se ficou afim, se não ficou, quais são os seus livros de ficção científica favoritos, deixem sugestões também de temas que vocês gostariam que abordássemos aqui, críticas, elogios, xingamentos, fiquem super à vontade, tá? E se você gosta do projeto do Formiga Elétrica como um todo e quiser se tornar um apoiador, vai lá no apoia.se barra formiga elétrica e se você se tornar um apoiador, tem alguns mimos, né? Você pode participar de um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, eu, o Rafa aqui, o Daniel, o Paulo, a Bia e também tem sorteios mensais e algumas lives exclusivas. Beleza, pessoal? É isso, até semana que vem. E aí